Quero dar o melhor de mim Quero oferecer sacrifício de louvor Quero ser bem mais do que já sou Um adorador por excelência me tornar Eu não vou me importar com o que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Tenho adoração em meu DNA Um adorador por excelência 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 Quero ser Mais uma vez, cate comigo Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Aleluia Glória a Deus Oh Senhor Nós precisamos aprender a te adorar Senhor em Espírito e em verdade Aleluia Levanta a mão comigo, levante Quando você levanta a mão assim, você está se rendendo ao Senhor Não importa se você está em pé ou sentado Você está se rendendo ao Senhor Cante comigo Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Mais uma vez Um adorador por excelência Aleluia Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Aleluia Glória a Deus Oh, Tu é mais excelente Senhor Glória a Jesus Quem crê na palavra de Deus A palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 28 Se atentamente ouvires a minha voz E cumprir os meus mandamentos Então Todas essas bênçãos Virão Sobre ti Virão sobre ti E te alcançarão Bendito você será aqui em Londrina Amém No Paraná inteiro Amém No Brasil inteiro Amém Em qualquer lugar do mundo Amém Que você pisar a planta do pé Se você estiver em obediência A palavra de Deus Se prepare que a bênção vai estar com você Amém Quem recebe essa palavra Diga glória a Deus E aplausos E aplausos Seu santo nome Aleluia Bendito serei na terra Cante comigo Bendito serei no campo Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoado será Quando eu obedecer A sua voz Se atentamente ouvir a Deus E os mandamentos Sejam Obedecer O Senhor Meu Deus Me exaltará Sobre todas as nações Onde eu passar Eu não correrei Atrás de bênçãos Sei que elas vão me alcançar Onde eu colocar E que a minha voz Será a minha voz Será a voz Levante Levante a sua mão Levante a sua mão de profeta Mais uma vez E abençoa sua vida Bendito serei Na terra Profetiza essa palavra Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz Perdendo a sua miss Será a voz Bendito serei Bendito serei No campo Bendito serei Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será Quando eu obedecer a Sua mão Quando eu obedecer a Sua voz Eu creio nessa palavra, se você querer diga aleluia e aplauda o Senhor Jesus Aleluia pela Sua palavra, aleluia, aleluia Bendito serei Bendito serei Quando eu obedecer a Sua voz Aleluia, será a voz de Deus pela Sua palavra Bendito serei No campo Bendito serei Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será Quando eu obedecer a Sua voz Quando eu obedecer Quando eu obedecer A Sua voz A Sua voz Aleluia Essa palavra é verdadeira A Sua voz A Sua voz Sim, Deus é fiel Para cumprir Toda palavra Dita a mim Deus é fiel Deus é fiel Sim, Deus é fiel Para cumprir Para cumprir Toda promessa feita Deus é fiel Deus é fiel Declare isso com a Tua vida Eu não morrerei Enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos Todos os sonhos Que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver Em santidade e adoração Pois é só dEle Somente dEle o meu coração Eu não morrerei Eu não morrerei Enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos Todos os sonhos Que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver Em santidade e adoração Pois é só dEle Somente dEle o meu coração Ele é o Deus de promessas Põe a mão no seu peito, Dina Sim, Deus é fiel Para cumprir Toda palavra dita a mim Deus é fiel Deus é fiel Sim, Deus é fiel Para cumprir Toda promessa dEle o meu coração Toda promessa feita a mim Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Eu morrerei Enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos Todos os sonhos Que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver Em santidade Em santidade e adoração Deus é fiel Pois é só dEle Pois é só dEle Pois é só dEle Somente dEle O teu coração Pois é só dEle Somente dEle O teu coração Agradece-se, Deus! Aleluia! Agradece-se, Deus! Agradece-se, Deus! Agradece-se, Deus! Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe apraz Sou pequeno e falo, mas Ele é Deus Ele só faz o melhor que lhe apraz Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe apraz Sou pequeno e falo, mas Ele é Deus Ele só faz o melhor que lhe apraz Ele vai cumprir os seus planos em mim Deus vai cumprir os seus planos em mim Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe apraz Ele vai cumprir os seus planos em mim 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 O impossível Deus vai fazer Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida Há um lugar especial Onde não há pranto Um lugar eterno Onde a vida não tem fim E o amor de Deus é tão imenso Que de longe eu posso até sentir Pra chegar ao caminho certo O seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Vou pela estrada Que Jesus Cristo foi Foi por amor de nós Filhos de Deus criado Vou pela estrada Tem um amigo fiel Que não me deixa só A caminho do céu Glorifica o Senhor Há um lugar especial Onde a vida não tem fim E o amor de Deus é tão imenso Que de longe eu posso até sentir Pra chegar ao caminho certo O seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Vou pela estrada Que Jesus Cristo foi Foi por por amor de nós Foi por amor de nós Filhos de Deus criado Vou pela estrada Tenho um amigo fiel Que não me deixa só A caminho do céu Pra sempre louvarei Pra sempre te louvarei Pra sempre te adorarei Contigo pra sempre Sempre, sempre, sempre Senhor viverei Pra sempre te louvarei Pra sempre te adorarei Contigo pra sempre Sempre, sempre Senhor viverei Contigo pra sempre Contigo pra sempre Sempre, sempre Senhor viverei Contigo pra sempre Sempre, sempre Senhor viverei Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus!